Marido de Suzana Naspolini também trabalhou na Globo e morreu em 2014. Suzana Naspolini, repórter da TV Globo, morreu aos 49 anos. Ela era viúva do jornalista esportivo Maurício Torres, que trabalhou na TV Globo e na Record TV e morreu em 2014. O casal de jornalistas se conheceu em 2001. Ele, que trabalhava no esporte da Globo no Rio, indicou Suzana para uma vaga de repórter temporária na Globo News no ano seguinte. Suzana ficou viúva em 2014. Após a morte precoce do marido, que morreu aos 43 anos em decorrência de uma infecção pulmonar. Inicialmente, constatou-se uma arritmia cardíaca, mas exames mais rigorosos detectaram uma infecção que não regrediu, mesmo com o uso de antibióticos. Na época, a única filha do casal, Júlia, tinha oito anos. A morte dele foi tão sofrida. Aprender a não ter ele nas nossas vidas foi tão difícil que não foi porque eu estava doente que ficou pior. Teria sido muito bom se ele estivesse ao meu lado por causa do câncer, mas também na Páscoa, no Natal, no cinema de sábado à noite, nos problemas. Disse Suzana em 2019. A informação foi confirmada pela filha dela, Júlia, de 16 anos. Oi. Amigos, Júlia aqui. É com o coração doendo que venho contar para vocês que a mamãe não está mais com a gente. Ela lutou muito, nossa guerreira. Agradeço muito pelas orações. Muito mesmo. Muito obrigada. Mas, infelizmente, não deu. Escreveu a jovem no perfil da mãe. Suzana estava internada há mais de uma semana em São Paulo. A jornalista foi diagnosticada com um câncer em fase de metástase no osso da bacia. Em setembro, ela passou oito dias internada no Rio de Janeiro, em virtude de uma infecção e imunidade baixa. Semana passada. Júlia postou um vídeo também no perfil da mãe explicando a situação, que era considerada gravíssima pelos médicos. Ela estava com metástase no osso da bacia. Já tinha se espalhado para a medula óssea desde julho. Então, ela vinha com uma quimioterapia mais forte, que fez ela perder o cabelo. Mas, a metástase se espalhou por vários outros órgãos, entre eles, o fígado. O fígado está muito comprometido. Ele, o médico, disse que não sabem mais o que fazer. Não sabem se tem mais alguma coisa para se fazer. E o estado dela é muito grave. Eu não sei o que fazer. Disse a adolescente, na ocasião.